Bom dia, bom dia, bom dia, tô aqui na Yamaha pra pegar a XJ, ficou top, só que eu vou filmar as meninas que tá aqui dentro, aqui ó, só pra vocês verem, certo? Falou! Vamos ver, vamos ver. Linda, né? Show! Olha os venenos! Linda, linda, linda! A nova Phaser! A nova Phaser! Linda! A BMS, né? FZ-15, a chave dela, aqui, onde que liga ela, banhãozinho lá embaixo, que nem MP03, só, aqui, ó, a 0.9, muito linda! Tamanho de motor ABS com controle de tração, ó! Show! Nossa, aqui já é usado, o proprietário usou pouco, colocou essa bolha aqui, ó! Nossa, ficou lindo! Nossa, a roda ficou toro! E esse farol é 10, ó, ó, clareia muito! Essa aqui é de trilha, já é usada, mas tá linda! Agora, agora tem uma cor aqui, ó, que é top! Essa cor é 10, ó, lançamento da R3, ó, ó, tricotão perolizado, ó, ó, o painelzaço! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Só nada, irmão! Vão olhando, vão olhando! Nossa, olha que pérola, irmão! Muito 10! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Avalon Motors! Hum, muito 10, meu! Olha que nada, tio! Ha, 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 ha! O painelzão! MT-07! Linda, 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 linda! O painelzinho dela! A09! Ah, se eu tivesse uma dessas aqui, eu ia ganhar a bolha, ia colocar uma bolha nela. Agora, essa aqui é para a Estradeira. Isso aqui, olha aqui, painel da criança. Nossa, que linda, tio. Olha ali, olha. Essa aqui é a 3. Nossa, tá lindo o painel, mano. Boa. Espação para a cor GPS. Talvez já venha a GPS nela. Muito linda. Olha aqui, motor de 900, dispensão invertida, ABS, controle de tração. Olha que top, mano. Nossa, zeradinha, zeradinha. Chique, hein? Na entrada de Guaratinguetá, a Valon Motors. A nova concessionária Yamaha. Falou, até o próximo vídeo. Aí, galera. XJ saiu. Tá linda, 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 ó. Trocou o eixo, trocou a corrente de coroia e pinhão. E agora nós vamos. Linda. Alexandre, obrigado. Fica com Deus, viu? Agora sim. Vai amarra aí. Show. 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 Pneu tá frio, de boa. Oh, leviana. Vamos voltar para a loja, né? Que tem serviço. Show. 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 Já vou trocar a bateria do alarme. Já dei uma disparada aqui. Se não é que a bateria, também a moto dois meses parada, né? Aí não tem jeito. Show. E aí, tchutchu, vamos. Olha o movimento. A sábado em Guará, irmão. É um movimentaço. Alexandre explicou para mim o porquê que demorou dois meses. Show. 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 A Yamaha mudou. Saiu lá da rua do Banco do Brasil. Foi para a entrada da cidade. Como vocês viram aí no vídeo que eu fiz aí, mostrando as motos, zero, que tá na Yamaha. Até ele montar a salinha mecânica. Não é? O lugar de mexer com o motor, que eles dividiram tudo. Setor de motor, setor de motor, setor de montar a moto e tal. Fala que, ó, se me desculpa, montamos. Demorou porque teve que montar, né? Beleza. Prefiro que demore um pouco e saia o serviço bem feito. Aí eu pensei que eu ia pegar na semana que vem. Aí hoje de manhã, me liga quem? O Alexandre. Aí depois ligou meu sobrinho Lucas, que trabalha com a gente lá. Trabalhou com a gente lá na loja. Tá na Yamaha. Aí, tio, tá pronto. Maravilha. Aí o meu irmão, Pierre, foi lá. Me levou, aí eu fui lá pegar a moto. Aí montou a nota fiscal pra mim, da peça, da mão de obra. Tô com a nota aqui certinha. Guardar ela, né? Agora sim, chegando na loja aí, de boa. E aí, agora sim. Saudade de andar de X-Jatão. Meu Deus do céu. Obrigado, senhor. Tomara que o serviço ficou top. Aí sim. Falou pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Falou. Fui. Fui.